E fala aí rapaziada, tudo beleza? Tremido TV na voz, trazendo mais um vídeozão de DayZ aqui pro canal. E galera, como vocês tem me dado aí um feedback, tem me dado lá ele, um feedback muito positivo referente aos vídeos que eu venho postando aí sem grandes edições, o que permite que vocês entendam tudo o que tá acontecendo do começo ao fim do PVP, justamente por não ter grandes recortes ali ao decorrer do vídeo, resolvi trazer mais um conteúdo nesse formato aqui pra vocês. Só pra resumir tudo o que aconteceu, eu tinha acabado de logar na minha base que fica a menos de um quilômetro da cidade de Grishino, e os outros membros do clã que já estavam logados, falaram que tava rolando ali um PVP e que eles precisavam de ajuda. Eu loguei e fui até lá pra ver o que eu consegui aprontar e o resultado de tudo isso vocês acompanham a partir de agora. Meu pinga aqui tem um Thor e um... e uma... uma falha. Peguei e mexi, tem que correr. Ah, não faltou, não faltou. Tá aberto ali meu pinga, tá indo pra baixo. Algum loot por aqui. Tem os da... tem os da delegacia ali, né? Eita! Eu tô meio. Toma aí, ô. Da igreja, da igreja. Nossa, foi bem na minha feita. Pega meu loot, pega meu loot. Eu tô com a corrente, tem Sheetex. Duas Scar, tá com o meu loot. Tem um alvo sobrando aqui, alguém. Com certeza, velho. Eu preciso. Drop aqui, pessoal. Valeu. Desculpa, não entendi. Se tiver sobrando, eu quero. Foi, foi da igreja, Sheetex. Correchando a igreja. Só... Só tem... Tem também. Ai, meu pai, não esquece, ó. Esse aqui não é esse. Eu vi. Só que ele acabou de morrer aqui, né? O cara tá com o primeiro de que vale, velho. Vai se fuder. Nossa, dois estar destruídos. Tô indo nesse dois extremos. Fez meu ping lá, ô, John. Aonde? O meu filho tem um Thor e um... Ah, tô indo pra lá. Tem um cara aí contigo, Chicken. Em cima de ti. Ui, rapaz. Eu vou lutar aí na igreja, eu vou deixar o medo. Tá aqui, ó. Tá full. Tá. Sheetex, PKP. Aham. Quando você parar no loot ali, cara, você conseguir ver só se tem... Bala de 338? Preciso. Tá. Tem no meu loot, ô, Kremic. Tem no meu carregador lá pra pegar. Esse cara. Quem matou o pisquinho no posto ali, fez isso aí? Nossa, destruiu? Achei, Texman. E tem loot, cara. Quem matou o pisquinho foi o Dery, né? Não, tem loot. Tem loot aqui, ó, John. De boa. Tudo destruído, né? Uma escara e uma escara H. Tem uma no seu M. Vou segurar isso aqui. Quero o Thor. Tá, ah... Os caras estavam indo pra direção do posto, né? Tem mais caras no posto, tem mais caras no posto. Tem um deadlight, mano. Tem mais caras lá. King, é King que tá tendo aí? Não. Não. Só a treta. É treta mesmo. Só a treta. O cara que tem uma posto em cima da armada ou tem... Não, esse aí tava pelado voltando pro posto. Eles puxaram o loot pra lá. Tá, ah... Eu matei os caras tudo ali no... Batalha da delegacia ali, primeiro. Não pegou nada lá. Bora. Pega negativo aqui, cara. Pegou o dia. Aí, tomei, tomei, tomei. Tô foda, tô foda, tô foda. Tá onde? Comigo. Filho baixo aqui, ó. King aí. Tá me tomando. Tá me errando bala. Tá me... Ah, sabia que tem um comigo. Carlos, Carlos. Aonde, onde, Carlos? Na minha frente, na minha frente. Pegue ele de lado, hein. Da onde, onde? Na minha frente, viado. Na minha frente, na garagem aqui. Na minha frente, irmão. Ah, bom. Vindo agora. Tá parado pra você, viado? Vem cá. Aí, tomei de lado. Aqui, aqui. Dois ali. Aceito. Calma, calma. Atrás do murinho ali, ó. Porra. Papou minha kill. Tem um no meio da rua. No meio da rua. No meio da rua, matei. No meio da rua, matei. Opa, aí na sua frente, jovem. Mochila vermelha, jovem. Mamou o pai já. Boa. O cara tava agachadinho, no meio do IPV. Eu da conta agora ou não? Vou ver, vou ver. Acho que tá aqui dentro. Boa, treme do caralho. Vai, chamou. Preciso de 3-3-8, se tiver, só. O que eu tenho aqui, vou dropar com um pente que eu tenho aqui, ó. Dá pra usar uma mochilinha pra nós ainda. Boa, obrigado. Não, não, vou dropar o loot aqui dentro, tá? Quem tiver chegando pelo lado, tem loot aqui. Onde? Atirei meu pin. Eu tô com mochila aqui, velho. Conseguiu ajudar pra puxar os loot ali. Meu pin aqui, ó. É aqui, ó. Consegue pegar esse loot aqui, ó. Ó, Comper, vindo, Comper, vindo. Tem um Comper, passou no posto agora. Tá indo pra vocês. Acabou de passar no meu posto. Meio da rua? Aham, tá indo meio da rua. Entrou pra casa ali, é. Será que vai pro campo aberto ou vai parar? Tá aqui, cara, aqui. Atrás, atrás aqui, tá ali atrás, ó. Meu pin, né? Não, ele tá atrás da casinha ali do... De compra, tá ligado? Caralho, do mercadinho, porra. Tá ali. Tô me curando, calma. Tô me curando, calma. Tem o meu DL ainda. Simon? Vocês, hein, tá certo? Sim, é. Não tem esse, tá? Aham. Isso aí. Tá, não tem. O cara tá na maquininha de compra, ele é tremendo ainda. Não, não, não. Ele tá ali na... Não tem ninguém comigo, não sei. Ih, passa o carro. Quem atirou nele? Tá os caras, né? Os caras, aham. Ah, não morreu. Tá aqui comigo. Não tem. O cara, eu acho que ele matou os três, eu acho, cara. Tá aqui, tá aqui. Mais um carro, mais um carro. Sou eu, sou eu. Cara, temos que proteger essa casa aqui, tá? Uhum. Tremido um aqui. Matou o cara do mercadinho? Não, não, ele tá aqui comigo. Ele passou pra você ir, pro celular, né? É, tá aqui no meu ping, aqui na casinha da frente, cara. Ele tava. Ô, acho que tem... Ô, aqui, aqui. Tá detleteado? Ó, eu não tinha que ir no meu ping, ó. Boa. Tô chegando? Matou. Boa, moleque. Esse foi o que matou o coisa? Sacão? Tô mal, hein? Tô mal, tô mal. Carma de ruiz. Ó, mais um loot aqui no meu ping, aqui, ó. Se conseguir só verificar se esse cara tem... 338, continua precisando. Tá, peraí, que eu vou olhar aqui. Vou deitar. Ui, calma. O corpo dele bugou, velho. Dá, cara, dá, cara. Por quê? Por que parou na casa do ping do tremendo ali, ó... Pesado. Cuidado. O cara tem... 5STR, né? Passeio. Vamos levar tudo pra lá. Pesado, pessoal, tem um pente de AWM aqui. Tô tremendo, mano. Tremendo. Oh, perdão. Tremendo. É, Tremendo. Mataram o guardinho? Mataram. Sim. Falta o Délio. O Délio e o Tavors mamou. Puga também. Obrigado, mano. É só pra poder carregar a Kevary aqui. Vocês puxaram o loot pra onde, mano? Em cima do tremendo lá. Tô aqui, ó. Lá no caderno. Tem mais do que o tremendo ali, tá aí, ó? Tô aqui, tô aqui. Vai, tá mais rápido, né, então. Ah, comigo é sim, velho. Boa, mano. Obrigado. Você não tá precisando aí? Não, eu tô de Sheetec, velho. Boa, boa. Eu preciso só de uma arma pra... Tomei, tomei, tomei. Tomei, tomei. Meu loot tá na frente da casa, Henrique. Na frente da casa. De quem? Caldo de volta aqui, eu passei. Onde você tava o Jota? Acho que foi de celeiro, acho que foi de celeiro que eu tomei. Tô na frente da casa do loot. Tô safezão. Tem cara andando perto de mim. Sou eu. Sai, mano. Ah, dá problema, ainda bem que tu quebrou a mão. Nessa coisa. Vou levar no Thor pra casa do loot. Esse meu loot, esse meu loot eu consigo chegar e pegar ele. Não, consegue, tô aqui. Muito bom, aham. Chegando aqui, chegando aqui, ó. Meu ping chegou. Meu ping chegou. Caralho, só eu que não tô vendo o ping. Nesse trem aí, tá de só. É, aqui comigo. Já vi na casa aqui, ó. Ah, não barou a casa, velho. Queimou o ping. Chegando aqui, jovem. Tá, chegando aqui e PKP. Tá, eu só tirei dali, tá ligado? Só tirei a chegando do chão, dropei no topo da casa, mas seu loot tá inteiro ali ainda. Tá. Tá na casa aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Abaçadinho. Aonde? Secão? Não, bota. Tá baralho de novo. Vai, não ri, cara. Caralho de novo. É o que vem da casa que tá ficando boa ali. A casa verde, tá? Não, tá bom. Quem morreu? Matei, atravessando a rua. Tremendo dois. Putz, tirei o ping da casa. Alguém tá na casa aí? Indo pra igreja, indo pra igreja. Indo pra igreja. Tá, ping do Henry. Ping do Henry o loot, tá? Beleza, obrigado, Henry. E pros fundos da igreja ou não pra igreja? Tá, fui pra igreja só da igreja. Não vejo mais. Tá, atrás da delegacia aí, Ash. Atrás da delegacia, Ash. Não vejo. Eu vi ele passar ali. Pode ir. Só pro carro, Jato. Pegado lá em cima, meu ping. Nossa, cara, varou um tiro de HS ali, cara. São três pelados. Morri no meio da rua. Três pelados. Do lado da casa do loot, no meio da rua. Ok. A gente tem que matar aquele pelado ali quando a gente vai ver. Hum, que droga. É, rapaziada. Como vocês viram aí, no final, o Tremidão acabou morrendo. Não é sempre que a gente acaba levando a melhor. Mas, como vocês estão vendo aí na gameplay que tá passando de fundo, eu consegui ainda voltar a recuperar todo o loot. Porque, embora eu tenha morrido, os aliados, né, que ainda restaram vivos ali na região, conseguiram eliminar os demais inimigos. E, simplesmente, deu certo. No final das contas, eu voltei e peguei todo o loot. Todo aquele loot também que nós já havíamos acumulado dos inimigos que nós já tínhamos conseguido eliminar. Nós levamos pra base. E, enfim, no final das contas, acabou dando tudo certo. A gente chegou a voltar ali, né, depois de guardar todo o loot. A gente chegou a voltar pra região. Mas, o PVP já tinha morrido, né. Então, acabou que não faz muito sentido pra proposta aqui do nosso vídeo de hoje. Recortar ali e pular pro PVP que aconteceu quase uma hora depois. Então, por isso, o vídeo termina por aqui. Deixa aí nos comentários o seu feedback. Deixa também o seu like, claro. E, se você é novo aqui no canal, aproveita pra conhecer os vídeos mais antigos. E deixa o seu feedback lá também. Valeu, tamo junto e falou.